Bom dia, sexto ano, tudo bem? Na aula passada nós começamos um capítulo sobre cartografia, que é a arte de elaborar mapas. Vimos o histórico da cartografia, vimos a evolução da cartografia, vimos que os primeiros mapas não tinham tamanho e exatidão, mas mesmo assim foram relevantes para a história. Vimos, inclusive, os tipos de mapas. E agora, na página 28, a gente vai fazer uma aula diferente, uma aula de correção. Acompanhe direitinho para não se perder. Nós estamos na página 28, exercício 2. Observe os mapas do Brasil abaixo e informe o tipo correspondente a cada uma delas. A primeira figura, 3.5, é um mapa econômico, mostrar a atividade econômica de determinado Estado brasileiro. O segundo é um mapa demográfico, bastante interessante, porque na cidade de São Paulo, na cidade de Rio de Janeiro, na cidade de Salvador, mostra a população com pontilhados em cor vermelha, mostrando a população em determinado local. Inclusive, no norte, mostra a densidade, porque é um quadrado. No norte do país, lá em cima, quase não temos habitantes. É um mapa demográfico. O terceiro é um mapa político, que mostra a divisão dos nossos estados, das nossas federações. E o quarto mapa físico, que mostra a nossa vegetação, que mostra rios, que mostra os nossos biomas, principalmente, o cerrado, que mostra a Mata Atlântica, o cor verde, mesmo sendo desmatada. A gente tem que ter uma aula sobre biomas. Esse ano não falo sobre biomas, mas a gente vai ter uma aula sobre biomas, se Deus quiser. Vamos para a 3. A geografia utiliza as representações católicas para estudar e conhecer os preferidos. O que é catografia? É a arte de elaborar mapas. Qual a importância dos mapas? Mostrar com exatidão determinada fronteira, determinado rio, determinada vocação econômica. Inclusive, a história de um determinado local pode ser mostrada. Daqui a pouco, a gente vai estudar elementos do mapa. E temos um elemento chamado convenção cartográfica, que poderíamos botar, inclusive, figurinhas no mapa. Por exemplo, no Rio de Janeiro, podemos botar o costume de Doutor Maracanã. Em Salvador, a gente pode colocar o elevador Lacerda, o farol da barra. Em BH, conhecido como Belo Horizonte, podemos colocar lá a igrejinha da Pampulha. Então, são convenções que a gente coloca no mapa para o leitor, até para o senso comum, entender. 4. Vamos lá. 4. Da página 29. Explique por que, mesmo sendo a melhor forma de representar o planeta, o globo terrestre não é suficiente para o uso no dia a dia. Nós vimos duas formas de enxergar o mundo através do planisfério, que é o mapa aberto, e o globo terrestre. O tio Romo prefere o globo terrestre. Ele demonstra com mais exatidão, principalmente para a pessoa dos centros comum, a melhor forma de enxergar o planeta. Principalmente a divisão entre Ocidente e Oriente, a linha do Equador, os paralelos que nós vimos em Sábado de Al, o Troco de Câncer, o Troco de Capricórnio, o Meridiano de Guiúnich, que divide o mundo novamente ocidental e oriental. Os continentes apresentam uma maior exatidão em relação ao tamanho e sua escala. Em relação à parte física, as cores são muito bem feitas. Já o planisfério não mostra com exatidão o objetivo que a gente tem de observar o mundo. Eu prefiro o globo terrestre. É claro que possui algumas imperfeições. Isso é normal. Vamos para cinco. Relacione a coluna 1 com a coluna 2. A coluna 1 nós temos o mapa político 1, mapa físico 2, mapa demográfico 3 e mapa com a coluna 4. A coluna 2 representa fenômenos populacionais. Com certeza 3, né? Mapa demográfico. Representa divisão em país, estado e município. Com certeza o mapa político, né? Então nós temos 3, 1, não é isso? Representa uma ou mais atividades desenvolvidas pelo ser humano no espaço geográfico, a parte econômica. O que o ser humano faz naquele determinado território? É a 4. E representa elementos natureza? É a 2. Mapa físico, mostra rio, mostra o relevo, a planície, o montaplanado, mostra biomas. Inclusive a gente precisa ter uma aula sobre biomas. Já falei sobre isso. Vamos virar nossa página, estamos na página 30, exercício 6. Como eram os primeiros mapas? A gente pode voltar lá no comecinho da matéria, que eu vi uma resposta muito boa na primeira página. Os mapas do passado eram repletos de imperfeições. Afinal, não havia um conhecimento técnico, não havia o conhecimento da ciência que nós temos hoje. Que permitissem representar o espaço geográfico com tamanha exatidão. Claro que eles são muito relevantes para a história. O mapa do Alexandre do Grande, o mapa da Roma, de Roma, de Grécia. Claro que são super relevantes para a história, mas não tem exatidão de hoje em dia com a tecnologia e a ciência. As representações eram artísticas e muito menos técnicas. A evolução da catografia, uma coisa natural do ser humano, com uso de conceito, proporção, localização, sim, permite o quê? Maior exatidão. Essa é a resposta. Vamos voltar. Da página 39, exercício 6. 7. Observe os mapas para responder a questão. Repartição na riqueza mundial. Nós já temos na nossa cabeça o quê? É o mapa econômico. População mundial, nós temos na nossa cabeça o quê? O mapa demográfico. Aumento e diminuição da população. Os mapas, assim, não utilizam uma forma de apresentação cartográfica, como ela é chamada. Descreva com essa representação cartográfica é feita. Ela é feita levando em consideração o quê? Primeiramente, a economia dos países, na primeira figura. Nota, nos Estados Unidos, o tamanho econômico do PIB. Eu quero que vocês aprendam o que é PIB, produto interno bruto. Toda riqueza localizada em um determinado país. Serviço, prestação dívida, serviço, exportação, importação. Nota, nos Estados Unidos. O Brasil é até relevante para o mundo, mas se a gente comparar, por exemplo, Reino Unido, Alemanha, Japão. A China, que hoje é maior do que o Japão. Podemos dizer que há uma atualização desse mapa. E o segundo mostra o quê? A população. Eu queria chamar a atenção, principalmente, da China e da Índia. Os dois maiores países do mundo. O Brasil também tem relevância, afinal, nós temos 205 milhões de pessoas. Estados Unidos também. População bastante relevante. Então, eu queria que você colocasse essas anotações no livro de vocês. Porque, em casa, você faz uma resposta olhando mais no livro. Eu quero um conhecimento mais pessoal. Calma, olha com calma as respostas do tio Romulo. Interprete como ele realizou, como ele fugiu, inclusive, do livro da apostila. Dando exemplos variados. Tente entender esses exemplos, ok? Se Deus quiser, na próxima aula de vocês de Geografia, esse exercício vai estar postado no Seneca Oficial. Eu sou o João Dabá Oficial. Fique com Deus. Fique com Deus.